Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está hoje em Mato Grosso. O estado é um grande produtor de grãos no país. Na cidade de Sorriso, ele entrega a mais de 1.800 famílias o título de propriedade rural. Essa é a maior entrega de títulos feita pelo governo Jair Bolsonaro desde que ele assumiu a presidência da República. Essas famílias de agricultores vivem em 32 assentamentos do INCRA e com esses títulos vão poder ter acesso mais facilitado a recursos públicos, inclusive créditos bancários que incentivam a agricultura. Depois dessa entrega aqui em Sorriso, o presidente Jair Bolsonaro segue para uma fazenda que fica aqui perto. Ele vai acompanhado de ministros de Estado e lá vai participar de um lançamento da próxima plantação, da próxima safra de soja. O estado do Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil e a cidade de Sorriso, que é onde ocorre esse evento, é a maior produtora de soja do mundo. Inclusive o Brasil ocupava o segundo lugar no posto de maior produtor de soja do mundo, segundo maior produtor. Agora está em primeiro lugar, já superou os Estados Unidos e deve se permanecer nessa posição nos próximos anos, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o agronegócio foi um setor que mesmo com a pandemia do coronavírus, que afetou tantos setores da economia, foi um setor que se manteve aquecido e trouxe recursos para o Brasil neste ano de 2020. E mais cedo também, em Mato Grosso, na cidade de Sinop, o presidente Jair Bolsonaro visitou a maior usina da América Latina de produção de etanol de milho. Lá são produzidos 1 milhão e 700 mil litros de biocombustível por dia. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala de etanol desde o fim da década de 1970. Depois da visita à usina, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento que reuniu produtores rurais da cidade. Ele recebeu homenagens do setor do agronegócio e o título de cidadão sinopense. A Caixa Econômica vai abrir amanhã, sábado, 770 agências para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. Ao todo, os benefícios somam 5,8 bilhões de reais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, completa 30 anos amanhã. Criado por lei, é hoje o maior sistema público de saúde do mundo e representa uma conquista social de todos os brasileiros. A partir da Constituição de 1988, todos os brasileiros passaram a ter o direito à saúde assegurado, desde antes do nascimento até o último dia de vida. Dois anos depois, no dia 19 de setembro de 1990, a lei que regulamenta o SUS foi promulgada. E assim, formou-se o maior sistema público de saúde do mundo, que atende mais de 200 milhões de pessoas, desde vacinas e atendimentos rápidos na atenção primária até transplantes de órgãos. Qualquer transplante que se faça no Brasil se faz através do SUS. Uma necessidade permanente de melhorias na área de qualidade. Antes da regulamentação da lei do SUS, o Sistema Público de Saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Quem não tinha dinheiro para pagar o tratamento, precisava correr atrás de entidades filantrópicas, que não estavam disponíveis em todo o país. Mas com a legislação, finalmente as portas dos hospitais públicos se abriram para todos, sem discriminação. Mas este ano, justamente no aniversário de 30 anos do SUS, o sistema mostrou que sobrevive a qualquer percalço, inclusive a uma pandemia global. Se não fosse o Sistema Público de Saúde hoje, a gente provavelmente estaria com o maior número de mortos do que a gente tem hoje. A importância nesse período da pandemia foi fundamental à existência do SUS pela capilaridade que ele tem em frente a todos os municípios. Com a pandemia, o sistema ganhou reforço com novos equipamentos e insumos, legado que vai permanecer. E os profissionais adquiriram mais experiência para o enfrentamento de crises. Tudo isso o Alessandro percebeu, depois de passar 10 dias internado na rede pública na luta contra o novo coronavírus. Em relação ao Sistema Público de Saúde, o SUS, precisei de outras ocasiões, fui bem atendido, essa não poderia ser diferente. A gente tem um sistema hoje que atende a toda a população brasileira, nos mais diversos pontos do país, e as conquistas são muito maiores hoje do que o que a gente pode colocar como críticas frente a esse sistema. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição.